Oi pessoal do Shoptime, eu sou a Gi Ferraz do canal TPM por Gi Ferraz e hoje eu vou fazer uma receita incrível de Carolina pra vocês. A Black Friday chegou e pra comemorar o Shoptime criou um festival online com diversas atrações e descontos, gente. Se chama Black November Shoptime e pra isso hoje eu vou fazer pra vocês uma receita porque aqui vai ser como se fosse a barraquinha da comida. Vou fazer uma Carolina deliciosa enquanto vocês assistem o festival do Shoptime. Eu vou deixar aqui na descrição um link com todas as informações do festival. Vão ter muitos descontos, música, vocês não tem noção das atrações que o Shoptime preparou pra todos nós. Então agora bora pra nossa receita de Carolina. É muito simples, gente. Basicamente tem um processo que é fazer a massa patachou. A patachou é uma massa que serve tanto pra Carolinas como pra eclairs, né? Bombas que a gente encontra aí em padarias, em grandes confeitarias. Essa sobremesa que todo mundo é apaixonado. É uma receita muito simples, clássica francesa, que a gente basicamente vai precisar de ovos, farinha, manteiga, um pouquinho de açúcar e água. Vocês vão ver que não tem mistério, é muito tranquilo de fazer. Então pra começar a gente vai colocar a água com a manteiga na panela, vai deixar o fogo alto, levantou a fervura, a gente desliga e acrescenta a farinha. É importante levantar a fervura pra gordura ela se dissipar entre a sua massa inteira e não ficar só em um lugar concentrado. Enquanto tá levantando a fervura, eu vou colocar o meu açúcar e vou mexer mais um pouquinho. E aí depois que levantar a fervura, que tudo se misturou por completo, a gente coloca a farinha de uma vez. Essa massa precisa gelatinizar pra ela ficar elástica e no forno ela conseguir crescer e ficar oca por dentro, que essa é a graça da pata choux. Pra Carolina a gente conseguir rechear. Então como que a gente gelatiniza essa massa? A gente vai mexer por 4 minutos com a panela desligada. A gente vai aproveitar esse calor residual da panela mesmo e vai mexendo pra continuar com bastante calor nessa massa. E pra gente também, dessa forma, a gente vai com o pão duro amassando bem a massa pra não ficar nenhum gruminho de farinha. Pra cozinhar por completo essa farinha mesmo. A massa, a gente sabe quando ela tá bem gelatinosa, quando ela quase que pula da panela. E o legal é que a gente tá fazendo em uma panela antiaderente. E esse pão duro também, junto com essa panela, é uma combinação perfeita pra não grudar a sua pata choux de jeito nenhum. Lembrando que tudo, tudo, tudo vende no Shoptime. Agora, a gente vai colocar na batedeira com a raquete, porque a gente só quer esfriar essa massa, tá? Porque se a gente colocar os ovos nessa massa muito quente, é capaz deles coagularem. E aí virar um omelete junto com uma massa de pata choux não vai dar nada certo. Então a gente bate um pouquinho, saiu o calor, o vapor, a gente acrescenta os ovos. Agora então a gente vai acrescentar 2 ovos. O que a gente faz? A gente dá uma batidinha ligeiramente neles pra ficar mais fácil. E a gente conseguir despejar quase que de uma forma só, de um jeito só. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui. Eu peguei 2 ovos, bati aqui e juntei mais 30 gramas de um ovo. A gente precisa de muita precisão nessa receita, porque ela precisa ficar numa consistência ideal. Eu vou mostrar pra vocês qual é que é bem elástico. Às vezes você coloca um pouquinho menos de ovo, um pouquinho mais, você perde essa consistência perfeita da pata choux. Então eu vou colocar esses outros 30 gramas de ovos nesses 2 ovos que eu já bati. Pra virar uma coisa só. Se você não tiver balança, aproveita pra comprar no Shoptime também. E aí vamos voltar a ligar a batedeira e despejar devagar, tá? Aqui já tá bem geladinho. A massa ficou bonita e elástica do jeito que ela tem que ficar. Agora o que a gente vai fazer é colocar num saco de confeiteiro com bico perlé, que é esse bico redondinho que é específico também pra fazer pata choux, entre outras coisas na confeitaria. O que a gente faz é colocar e já vai montar aqui na nossa assadeira com papel manteiga. É importante o papel manteiga pra não grudar, tá? Depois é muito fácil de tirar. E aí basicamente é só fazer uma bolinha, puxar pra cima e ir fazendo bolinhas na quantidade que você quiser até acabar a massa. Tá vendo que forma esse biquinho aqui? O que a gente vai fazer pra consertar? Com a pontinha do dedo, a gente põe um pouquinho de água e só coloca o biquinho pra baixo. Muito fácil. A parte do forno eu diria que ela é decisiva pra sua pata choux, sua massa de carolina dá certo. Por quê? A gente vai cozinhar ela, ela vai assar a 190 graus de 15 a 20 minutos. Você olhou que ela tá dourada, não abre o forno ainda. Desliga, coloca uma colher de pau entre o forno pra esse calor sair devagar e ela não murchar. Ela é muito delicada. Ela tem um ar que preenche ela dentro. Se você abre com muita força, essa entrada do ar frio e a saída do ar quente pode fazer com que a sua pata choux murte. E aí você perde o ar que tem dentro. E é isso que vai fazer a sua pata choux ficar crocante e também ter espaço suficiente pra você rechear. Então, não esquece essa dica que ela é muito importante pra dar certo. Como eu sei que muita gente gosta de bomba de chocolate, uma boa notícia é que é a mesma massa. A única coisa que você vai fazer, em vez de fazer bolinhas, você vai fazer ela retinha, como se fosse um fio mesmo. Depois vai fechar, colocar água em cima da mesma forma, só que em vez de bolinha vai ser retinha. Agora eu vou levar pro forno e num passe de mágicas da internet. Vai voltar pronto. Voltamos aqui com a mágica da internet, a nossa pata choux prontinha. O que a gente vai fazer agora é rechear com doce de leite bem clássico da Carolina e molhar a parte de cima, cobrir com chocolate. Agora uma dica pra vocês, como que a gente fura? Eu geralmente uso um bico pitanga, que é esse aqui, que parece uma florzinha, que ele é mais fino e eu consigo tirar só uma partezinha da parte de trás da pata choux, tá? E aí eu pego esse aqui, furo, depois venho com o meu saco, um bico perlé, que é esse redondinho, faço, coloco a quantidade de recheio até ela inflar, você sente que ela fica pesada e aí é só passar no chocolate. Por isso que na confeitaria, quando a gente trabalha, só é um aspirante da confeitaria, só gosta muito, é importante a gente ter diversos tipos de bico pra diversas ocasiões. E todos eles, junto com o saco de confeiteiro, também vendem no Shoptime. Agora então, que a Carolina já tá recheada, bem pesadinha, cheia de doce de leite, a gente vai molhar a parte de cima, o topo, num chocolate. E aí um grande truque é a gente colocar um pouquinho de óleo nesse chocolate pra ele secar mais rápido, formar aquela crostinha da Carolina. Pode ser tanto óleo de canola, qualquer óleo vegetal que você tenha na cozinha, como pode ser também óleo de coco, o que você quiser. É bem fácil, coloca um pouquinho, deixa secar aonde você for servir. Agora é só aproveitar essa Carolina que é super fácil, dá pra você super fingir que você tá num festival e curtir o festival online do Shoptime, porque ela é muito fácil de comer, dá pra você compartilhar com quem mora, com você, com seus amigos, enfim, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Aproveitem também todas as atrações online do Shoptime e também, obviamente, o desconto maravilhoso que tá rolando nessa Black Friday do Shoptime. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!